Atenção, menino Rodolfo Alves Rodrigues, é de Lençóis Paulista, é todo o cardápio do Neto Gebril. Ele é daqui, é o único representante daqui. Cadê o povo? Acabre ele. Aproveitou o boi, entra na bota, jogou o braço. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cleidson Rodrigues. O único representante de Lençóis Paulista. Pelo amor de Deus, eu não ouvi o grito do povo. Eu preciso ouvir vocês. Fala, André Metzger. É, e o menino tem talento, um talento nato. Olha como ele é habilidoso, quando o touro entra rodando, ele abre o braço de equilíbrio, espera o touro entrar debaixo dele e começa a movimentar-se. Bom, bom, montou em quatro, parou em dois, vamos ver a nota. 84,25 pontos.